E aí 28 graus de temperatura e 47% da unidade relativa do ar Esse é o jogo hein Vamos lá Tudo pronto? Está tudo completamente deslutado? E os jogadores sentirem o seu centro do gramado? Saúde Aga Pede a lábia Obrigado. ... ... Passa rascando! ... 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 Cabeceira. Tiro de nota. Tiro de nota. Tiro de nota. Tiro pela bola. Lateral. Tiro de nota. 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 O que é isso? O que é isso? O jogador está em um intervalo, já já, já, já. O jogo está em um intervalo, já já, segundo tempo. É, até lá tem sido bom o jogo. Os meus filhos estão muito meados na partida. Então vamos para a mágica de 5 minutos de muita missão. Está valendo. Você vai pegar a cara que chega, dá um chuteiro para cima. Você vai pegar a cara que chega, dá um chuteiro para cima, dá um chuteiro para cima. Você vai pegar a cara que chega, dá um chuteiro para cima. Você vai pegar a cara que chega, dá um chuteiro para cima. Você vai pegar a cara que chega, dá um chuteiro para cima. Você vai pegar a cara que chega, dá um chuteiro para cima. Você vai pegar a cara que chega, dá um chuteiro para cima. Você vai pegar a cara que chega, dá um chuteiro para cima. Você vai pegar a cara que chega, dá um chuteiro para cima. Você vai pegar a cara que chega, dá um chuteiro para cima. Você vai pegar a cara que chega, dá um chuteiro para cima. Você vai pegar a cara que chega, dá um chuteiro para cima. você vai pegar a cara que chega, dá um chuteiro para cima. Bom, é isso aí, até a próxima Que agora vai dar pra fazer a nossa programação Muito obrigado a todos Queremos agradecer o carinho de todo o Brasil Obrigado pela audiência, até a próxima Até lá A gente se vê nas próximas partidas do campeonato Fiquem com Deus, o Chubuf A gente se vê por aqui Fiquem com Deus